Bom dia, minhas lindezas mais lindas de todas as lindezas desse mundo! Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia do que? Dia que eu trabalho em casa. Eu atendo via Skype, eu faço orientação para pais ou atendo algumas gravidinhas porque agora eu só trabalho com tentantes, gestantes e pós-parto ou orientação para pais. Vocês sempre me perguntam, por isso que eu tô falando, porque eu sei que tem gente nova aí que fica, nossa, mas o que ela faz? Com o que ela trabalha? É isso aí. Então de quarta-feira eu atendo em casa e agora a Helena está indo toda quarta-feira para minha sogra então ela vai agora de manhã, agora são 8 horas da manhã, o Fábio saiu faz uns 20 minutos e ela volta só à noite. À noite é assim, né? Na hora que o Fábio volta do trabalho que o Fábio sai do trabalho às 5, passa na casa da mãe dele, pega a Helena e vem para casa. Então ela chega em casa umas 5 e meia, 15 para 6. Chega de blá blá blá, vamos ao que interessa. Hoje eu tenho uma janela agora de manhã e tenho alguns pacientes, depois tenho mais uma janela e tenho paciente à tarde. Então entre essas janelas eu pretendo arrumar este lar. Esse daqui, né? Esse varal no meio da sala vocês já estão acostumados, né? Aqui no meu condomínio é proibido colocar varal na sacada, né? E o meu varal da lavanderia não seca tão bem quanto aqui, porque aqui além de ter uma corrente de ar melhor às vezes bate sol e tudo mais. Então isso vai permanecer ali. Porém, olhem isso daqui. Como vocês sabem, o meu bebê fez um aninho. Essa sala tá pequena demais pra tanto brinquedo, porque não é só isso daqui que vocês estão vendo. Não! Temos mais essa caixa inteirinha. E mais esse magnífico pula-pula de quase dois metros que ela ganhou da madrinha dela. Eu achava que a madrinha dela era a minha melhor amiga. Desconfio agora. Eu acho que a recíproca não é verdadeira. Qual é a minha ideia, gente? Esse móvel, colocar lá. Porque esse móvel agora é pra guardar os brinquedos da Helena. A decoração da casa já começou a mudar, entendeu? O sofá, quem se lembra, era encostado aqui, né? E tchau, Frajola. O sofá era encostado aqui e ali ficava um espaço mesmo. Então eu já empurrei o sofá pra lá pra ela ter esse espaço maior aqui. Mas não foi o suficiente. Eu acho que ainda continua apertado pra ela. Eu acho que ela pode sempre ter mais espaço. Então eu vou tentar. Sozinha, gente. Na disposição. Tem que ter disposição. Tem que ter habilidade. Mas vamos lá. Mulher. Guerreira. E eu vou filmar pra vocês. Tá esse mico, ó. Pronto, gente. Acabei de sair de uma reunião. Já posicionei a câmera ali pra gravar toda essa arrumação pra vocês. Bora! Não tenho capacidade de levantar. Jesus, isso faz demais. Puta que pariu. Por que eu fui inventar isso? Olha os cabelos. Olha os cabelos de uma recém-mãe que perdeu os cabelos e teu cabelo crescendo. Olha, gente. Ficou muito bom. Ficou muito espaçoso. Agora é só arrumar. Pronto, gente. Ficou pronto. Eu achei que ficou muito bom. Agora sim, ó. Ficou super espaçoso. Olha. Dá pra vocês terem uma ideia? Olha como ficou espaçoso. Eu achei que ficou ótimo. Então aqui ficou a mesinha dela. Aí aqui eu coloquei. Deixei aqui o upa-upa aqui no cantinho. Aqui eu coloquei essa cesta de... De basquete, ó. Tem umas bolinhas. Aí você joga. Achei que ficou legal aqui. Talvez seja um pouco alto, né? Ó, pra ela. Mas quando ela for brincar, a gente segura mesmo pra ela. Ou encaixa em outro lugar. Até aqui nesse gavetão dá pra encaixar também. E aqui eu coloquei os brinquedos meio que aleatórios. Então tem o palhacinho. Aqui tem livros que ela adora. A zebrinha. Aqui as bonecas e as pelúcias. Aqui a torre que ela gosta. Tá faltando uma rodelinha. Jogos de encaixe. Ali o travesseirinho dela. O bonequinho dela que ela adora. Que ela ganhou da Thalita. O Nemo. Aqui tem essa caixa. Que tem um monte de porcariazinha. Tá vendo? Que ela adora pegar essa caixa. Sentar e brincar. Eu só preciso arrumar a caixa. Porque ela tá um pouco bagunçada. Eu gosto de deixá-la um pouco mais organizada. Aqui já fica o sofá. E aqui do outro lado. Fica a televisão. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis gravar esse vídeo. Pra mostrar pra vocês. Que conforme as nossas crianças vão crescendo. A gente precisa mesmo. Às vezes dar uma modificada. Seja no quartinho delas. Ou em algum espaço da casa. Eu particularmente. Prefiro que a Helena brinque na sala. Porque a Helena é uma criança. Que ela brinca bastante sozinha. Então, às vezes eu tô arrumando a casa. Fazendo comida. Ela tá aqui brincando. Eu consigo ver ela brincar. Ela consegue ver onde eu tô. E a gente consegue interagir. É super importante ter um espaço da casa. Pra criança brincar. Que seja dela. Dela ter os brinquedos dela. Dela brincar naquele espaço. Eu já estou ensinando a Helena. Que ela precisa guardar os brinquedos. Então, antes da soneca da tarde. Antes dela ir dormir. Eu guardo os brinquedos. Ela não me ajuda ainda. Ela não entende ainda. Mas ela já começa a participar. E a perceber que isso é uma rotina. Que antes dela ir dormir. A gente deixa tudo organizadinho. E quando ela vem brincar. Ela tá tudo organizado. Também é importante pra criança. Porque ela acaba ficando mais independente. Se sentindo mais segura. Tendo um espaço que é dela. Onde tudo aqui é pensado nela. Ela sabe que aqui é o lugar dela de brincar. Ela se sente segura aqui. E a mamãe consegue ir lá. E fazer uma comida. E fazer alguma coisa. Enquanto a criança tá brincando. Justamente porque ela sabe que aquele ali é o lugar. Dela. Né? Isso vai dando mais autonomia. Mais independência pra criança. Uma coisa que eu fiz gente. Eu não coloquei todos os brinquedos aqui. Eu guardo alguns brinquedos. E eu faço o revezamento. Porque criança não adianta. Eles enjoam muito rápido das coisas. Então mais ou menos a cada 15 dias. Eu troco os brinquedos da Helene. Então eu tiro. Não todos. Tá? Mas pelo menos uns 5, 6 brinquedos. Eu tiro, guardo. E pego 5, 6 brinquedos novos. E trago pra cá. Assim ela esqueceu já daqueles brinquedos. Então já é uma novidade. Você não precisa ficar o tempo inteiro comprando brinquedo novo pro seu filho. Fazendo esse consumo exagerado, né? De brinquedos. E depois fica aquele monte de brinquedo. E a criança não brinca com nenhum. E você tem que comprar brinquedos novos. Porque ela já enjoa daqueles. Eu acho justo vocês darem um like nesse vídeo. Porque a pessoa veio aqui assim, ó. De cara limpa. E ficou fazendo reforminha. Soando que nem uma porta. Tem o celular tocando e eu vou parar a gravação um minuto sem. Então por favor, clica aí em gostei. Compartilha esse vídeo por aí. Marca as amigas. Marca as mamãe grávida. Marca todo mundo. E se você não é inscrito aqui no canal. Por favor, inscreva-se nesse nosso canal. Pra você ver a Helena brincando no novo cantinho dela. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.